Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 12 a 14 O que vos parece? Um homem possui cem ovelhas Uma delas se desgarra, não deixa ele às noventa e nove na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou E se a encontra sente mais júbilo do que pelas noventa e nove que não se desgarraram Assim é a vontade de vosso pai que não se perca um só destes pequeninos Caríssimo irmão, caríssima irmã Advento é vinda, é chegada Advento também é acolhida, recepção, boa vontade para o Senhor que vem ao nosso encontro De que jeito ele vem Não vem porque sejamos mais bonitos do que os outros, enfeitados Mas ele tem uma atração especial para vir ao nosso encontro como quem perdoa Sinal de misericórdia Expressão do infinito deste amor de Deus Com o qual nós somos salvos Como viver esta palavra? Penso que Muitas pessoas Quem sabe marcadas pelos próprios pecados e fragilidades Poderiam hoje ouvir esta palavra E descobrir os muitos sinais do amor de Deus que querem ao encontro delas Outra vertente de vivência desta palavra hoje É que nós também sejamos sinais, expressões deste amor de Deus Indo misericordiosamente ao encontro das pessoas Especialmente daquelas que são mais frágeis, pecadoras, limitadas É palavra de vida eterna